Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Hoje o Boteco Mayhem especial. E para falar hoje sobre Kabbalah, nós estamos aqui com Ulisses. Fala, galera. Hoje estaremos aí entrevistando um membro da bancada, né? Então vamos conhecer mais sobre Kabbalah e ver esse livro novo que está saindo aí do forno. Góia. Góia. Então, boa noite, para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. E canelada em todo mundo. Kabbalah é isso, só tiro na noite. E hoje vai ser um convidado ultra especial que todo mundo conhece, mas ninguém espera. E para apresentar o nosso convidado especial, Thiago. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu quero saber se a Kabbalah atualizada é igual a tabuada atualizada que vende no metrô aqui em São Paulo. Para quem não sabe, a gente está falando hoje da terceira edição do livro da enciclopédia de Kabbalah Hermética. E é lógico que quem está aqui com a gente hoje é o Marcelo Deu Débio, o patrão do Projeto Merrim. Bem-vindo, Marcelo. Salve, galerinha. Hoje eu que vou responder as perguntas, em vez de fazer as perguntas. Ainda bem que o Jacobina não conseguiu vir hoje. Estou me sentindo mais seguro. Acho que em vez de contar a sua história, que acho que todo mundo aqui já conhece, se não conhece, devia conhecer, você podia começar falando o que é esse livro e como primeiro surgiu a ideia dele. E, antes de mais nada, para completar a pergunta do Thiago, fala do sucesso que foi esse livro. Porque não foi uma pequena tiragem. É contar a história do livro. Esse livro foi para fazer um pesadelo, para falar a verdade. Porque a gente começou, nos cursos de Kabbalah, na verdade, a gente começou a pôr isso para fora com o Paca, lá em 2004. Com o Wagner, com o Paca, com o pessoal da Madras. E a gente começou a estudar a Kabbalah. Como o pessoal me conhece, a maioria do pessoal, quando fala Marcelo Deu Débio, quem tem mais de 30 anos pensa na Dragão Brasil, no Trevas, RPG e toda aquela parada. Mas não era. Eu trabalhava numa ideia que eu tinha desde moleque, quando eu voltei da Inglaterra, que eu queria fazer uma enciclopédia de mitologia. Porque não tinha nada daquele jeito. E a gente tinha computadores começando. Então, 89, 90, aqueles primeiros computadores, a lenha, naquele world azul ainda. E eu comecei a trazer, trouxe toneladas de livro e ia traduzindo os deuses, e juntando, e trabalhando, e fazendo um projeto gigantesco. Eu nem pensava em fazer um livro de Kabbalah naquele momento. E comecei com RPG, porque o Cassaro falou, porra, vamos fazer um RPG brasileiro e tal. Aí peguemos o Arcano, o Trevas, e colocamos a Kabbalah dentro do Arcano e do Trevas. Como um sistema de magia, para corromper a garotada. Então, o Tomo Salska está desde 96, com o Morte Súbita, a gente está desde 95 com o Arcano. Mas aí, nessa mesma época, ele foi caminhando com o pessoal, pelos reinos sombrios, a gente foi caminhando ali pelo hermetismo. Não, nada disso. O Morte Súbita foi influenciado pelo Marcelo, pelo RPG das Trevas. A culpa é sua, Marcelo. Oh, pô, valeu. E daí, o que aconteceu? Ele foi ficando mais sério, até que depois teve a era dos blogs. E aí, dentro de 2004, depois eu fui fazer faculdade, me formei em arquitetura, fui fazer especialização em história da arte, estava isso tocando a esclopédia, fazendo toda essa parada. E ainda não passava pela ideia de fazer, pô, vou escrever um livro de Kabbalah, de hermetismo, dessas coisas. Mesmo porque o meu estudo de Kabbalah era muito básico, era aquele arroz com feijão da Golden Dawn, da Aston Argento, nível probacionista abaixo. Quando começou a Loja Madras, que a gente tinha uma porrada de negros kabbalistas, tinha o pessoal da OTO daqui de São Paulo, tinha a galera de contato que o Wagner tinha, com o pessoal de Golden Dawn, de tudo. E a gente começou a ter essa movimentação. Eu estava fazendo uma estrutura de um livro que nunca saiu, que era o Guia dos Curiosos dos Deuses. Você lembra que teve uma série de Guia dos Curiosos? E eu ia fazer um dos deuses, que era assim, tipo, vai, quantos raios, quantas pessoas Odin fulminou? E eu estava juntando tudo isso. E aí eu cheguei naquela conclusão clara que o campo belge já tinha chegado muito antes, que você tem um monomito com vários deuses e tal. E eu tinha montado um diagrama. E aí um dos rabinos que frequentava a Loja Madras falou assim, cara, vai estudar Kabbalah. Daí ele me passou uma série de livros e eu comecei a estudar a Kabbalah. Mas era aquela Kabbalah sefardita, que não tem árvore da vida. Então você trabalha só com as letras, com uma série de outras coisas. E aí depois que eu fui para a Kabbalah clássica, aí depois você pega o Elifaz Levi, aí você entra naquela que todo mundo conhece, John Fortuny, o Crowley, e todo o pessoal que já é os bababãs. E nesse meio ponto eu fui ao contrário. Então ao invés da Kabbalah primeiro e depois ficar mais viciado e fechar essa ideia, porque todo rabino que você vai falar, eles falam assim, ah, astrologia é tudo besteira, tarô não existe nada, só existe Kabbalah. E dentro da maçonaria, dentro da Golden Dawn, dentro das ordens, era ao contrário, você trabalhava com tudo, com símbolo, com código, com um milhão de coisas. E por volta de 2012, se eu não me engano, que eu estava dando umas palestras, eu dava palestras só dentro da maçonaria, dentro da Rosa Cruz, eu estava em Fortaleza dando uma palestra, e aí um dos caras falou assim, mano, isso aí que você está escrevendo é muito legal, você não quer fazer um blog? Daí eu falei, mano, o que é um blog? Ele falou, você escreve os textos e a gente publica na internet. E era o tal do sedentário e hiperativo. E aí começou o famigerado Teoria da Conspiração. Aí eu escrevi durante muito tempo, e nesse meio tempo ia tendo, eu dava aula normalmente, mas eu dava aula só dentro da maçonaria, dentro da Rosa Cruz. Até que os leitores do blog falaram, pô, você não está afim de dar curso para fora? Eu falei, puta, esses profanos, cacete. Só que os caras cheiram tanto saco, eu falei, não, beleza, vamos fazer. E deu que os caras eram muito legais. E naquela época não tinha todo esse bambam que a gente tem hoje. Hoje, quando você fala de Golden Dawn, na internet tem um milhão de grupos. Já é muito fácil, né, cara? Naquela época você falava em Malcute, Tiferet, tipo, ninguém sabia o que era. Não tinha isso. E a gente começou a criar essa cultura de falar isso. Eu misturava com Harry Potter, eu colocava assim, pô, a cabala está lá no Star Wars, aí fazia os textos de Star Wars. Colocava a cabala, a jornada do herói, está tudo ali dentro da árvore. postava os negócios da árvore. E das apostilas disso, surgiu a ideia de fazer esse livro. Então, por volta de 2013, 2014, ele começou a ser formulado. E aí a gente olhou e falou, pá, peraí, mas vai ser um negócio monstruoso, vai ter tipo 700 páginas. E tem que ser colorido, porque a cabala hermética, ela trabalha dentro da alquimia e com cores. E a gente não consegue provar isso, mas a gente sabe que as escolas, dentro das escolas de pintura da Idade Média, principalmente na Itália, elas trabalhavam muito com a cabala. E eles tinham esse processo, porque como a cabala não permitia você fazer a pintura, ou desenhar os símbolos, ou trabalhar com qualquer imagem, mas dentro da cabala cristã, você podia trabalhar com imagens. Então, ali no renascentismo, você tinha um monte de coisa que era misturado, que estava trabalhando com isso. A gente tem, exemplo, a Capela Sistina, as próprias cartas de tarô, o design, e um monte de coisa que tinha isso. Então, o livro tinha que ser colorido, porque você ia falar, olha, peraí, o cara fez isso e ele pintou de azul, porque tem a ver com essa esfera. E aí o livro tinha que ficar todo colorido. E eu lembro que eu levei lá para o Wagner, para o pessoal da Magda, eu bati em umas 15 editoras. E os caras, tipo, riram da minha cara. Eles falaram, você está louco, cara, livro de cabala hermética, é o nicho do nicho do nicho. Meia dúzia de maluco. E esse livro vai custar um carro, um carro caro, para produzir, e não tem como. Só que aí, nesse exato momento, surge o Catarse, que é os financiamentos coletivos. Eles estavam surgindo no momento que a gente falou, puta, vamos fazer isso aqui. E a gente entrou com um dos primeiros financiamentos grandes de literatura. E eu sei que a gente conseguiu bater o recorde que era o... Eles chamam do Prêmio Jack Bauer, que ele arrecadou 83 mil reais nos primeiros 24 horas. E esse recorde ficou no cabala até... Ficou com o cabala, acho que até 2018. Quem bateu o recorde dele foi a Dilma, se você tem ideia. Era uma equipe que era para juntar dinheiro, porque... Estava falando que a Dilma estava passando fob, e eles tinham que fazer uma vaquinha para dar comida para a Dilma, e bateu e tirou o cabala do recorde. E aí a gente fez em financiamento coletivo, juntou os alunos, o pessoal de loja, a gente na sonaria e tal, e a gente fez o primeiro livro. E eu acho que é isso. Essa é a história de como é que isso surgiu. Esse aqui é o primeiro ou o segundo? Eles são iguais, o segundo é uma reimpressão mesmo, a gente só corrigiu... Errinho, alguma coisa. Se você abrir ele, ele vai estar, a primeira edição ou a segunda edição dentro. E quantos foram vendidos? É a primeira. É a primeira edição, a gente fez 3.500, o que não dá para fazer menos. Para a galera ter uma ideia do peso do negócio, são 672 páginas, ou seja, 666 mais 6. E tudo colorido, tudo é um pesadelo para publicar, para diagramar para tudo. E eu sou autista, e com hiperfoco, eu decido também diagramar tudo sozinho, porque eu acho que ele tem que ser feito como uma obra de arte. É maravilhoso. Então você pega os textos e depois eu juntava as obras, e aí eu ia diagramando para juntar com os diagramas da árvore, com tudo, para deixar o negócio explicado. Naquela época você falava assim, putz, cabala. Por exemplo, você pega, o Goya é professor de cabala, é complicadíssimo explicar cabala para as pessoas, porque tem um monte de contexto, um monte de coisa, e eu tenho uma facilidade didática para explicar. Então eu tentei fazer no livro como se eu fosse explicar para a minha filha adolescente, porque eu falei, cara, vai que eu morro, eu queria que ela soubesse e pudesse aprender. Então eu usei minha mãe como test drive, eu escrevi os textos e falei, você consegue entender isso? Aí ela conseguiu entender, eu falei, ah, então tá bom. Então eu fui escrevendo como se eu pego a pessoa pela mão e vou levando ela das coisas mais básicas, então eu falo assim, o que é yin e yang? Aí o que é quatro elementos? Aí quatro elementos, o que é sete planetas? O que é os dez esferas? E até chegar nos caminhos. Então ele fica um livro que qualquer pessoa que nunca ouviu falar de cabala, até um cabalista que já está acostumadão, que está em ordem, que está dentro de uma ordem iniciática, pode seguir. Paulo. E o que é bacana do teu livro de cabala que eu acho é que ele é riquíssimo em ilustrações, né? Então não é só texto que você está vendo ali, você tem sempre um texto e do lado uma imagem que te explica, que te dá uma visão, né? Para você, na hora que você lê o texto, você começa a montar a imagem daquilo que está fazendo, do lado você tem uma imagem auxiliar que trata daquele assunto que você está comentando no livro. É muito bacana isso. Marcelo, eu tenho uma pergunta para você, que talvez a galera esteja se fazendo para quem ainda não adquiriu o livro. Qual que é a diferença entre a cabala judaica e a cabala hermética? Então vamos lá. Assim, se você perguntar para um monte de cabalistas, cada um vai dar uma definição diferente. Para mim é basicamente o seguinte, o judaísmo ele é monoteísta. Então, quando você vai estudar a cabala judaica, que é a tradicional, ela surge aonde? Você tem Deus lá em cima, o ser humano aqui embaixo, você tem emanações, cabala significa recebimento, você recebe e aí você medita para se tornar melhor, uma pessoa melhor. Ele é um processo, mas você tem lá um Deus único e emanações. A cabala hermética vem de Hermes, então ele vai passar por tudo aquilo que a gente já conversou dos filósofos, porque para os gregos você tinha um politeísmo. Então, você tem como Deus a grande natureza e vários aspectos de Deus. Então, você vai ter lá um Deus da riqueza. Onde na cabala você vai ter uma esfera que é como se fosse o vaso que é essa emanação do divino, para os gregos você tinha um Deus. Então, onde você tem um Gevurá, você tinha o equivalente de um Deus da guerra. Onde você tem um Deus da fartura, um Deus da inteligência, um Deus da sabedoria, um mensageiro dos deuses, e eles são figuras, eles são coisas mais próximas do teatro. Então, fica um pouquinho mais fácil de explicar. E eu sempre fui muito fã dessa parte, mesmo porque dentro da Rosa Cruz e da maçonaria a gente usa isso. Então, essa gnose grega que começa aí, ela vai passar por todos aqueles filósofos, Platão, vai seguindo, aí a gente já tem umas dez entrevistas com o pessoal e se aproximar, mas basicamente, onde é que isso se junta depois? Quando os católicos começam a perseguir os judeus, pegar esses livros e se apropriar deles. E começar a fazer o estudo da cabala cristã em cima disso. E aí, como tudo isso estava fervilhando ali na Itália, você vai ter um caldeirão gigante que vai estar trabalhando com cabalistas judeus, com cabalistas cristãos, e com cabalistas gregos, que na verdade eles utilizam as divindades romanas. Então, você vai ter muito desse caldeirão funcionando ali. E aí, o que acontece? Isso vai se desdobrar. Você tem três grandes facções que são coisas bastante diferentes. Você vai ter uma área que é a cabala judaica, que depois vai se dividir em várias escolas de vários rabinos. Você vai ter uma área que é aquela cabala cristã, que vai virar depois alquimia, que também depois vai ter vários alquimistas, que vão beber de várias fontes. E aí vai chegar na Rosa Cruz, martinista, martinesismo, trocentas ordens rosacrucianas. E você vai ter aquela parte da hermética que vai chegar depois com o espiritismo, teosofia, golden down e trocentas ordens iniciáticas. Então, daí a gente vai ter um cabedal aqui embaixo que vai ser um guarda-chuva gigantesco, que está cada um falando alguma coisa mais ou menos diferente, mas que é mais ou menos igual. E isso eu achei muito fascinante. Então, por exemplo, eu gosto da cabala hermética porque, cara, para você aprender de verdade a cabala judaica, você vai ter que aprender hebraico, se dedicar, se debulhar, você tem uma série de dogmas, você tem uma outra pegada. E eu sempre gostei muito de mitologia, de imagens, de arte, da arte renascentista, de tudo. Então, para mim, era crucial fazer um processo que ia falar disso daí. E hoje em dia também está maravilhoso. A gente tem o próprio Yair, que ele pegou e está traduzindo recentemente, a gente vai publicar o Pardim, que é um guia gigante da cabala judaica. Então, a gente vai ter dois livros que vão falar o que você quiser. Você vai querer pegar a cabala hermética, tem um livro, a cabala judaica tem outro. Fica faltando um terceiro livro que é a cabala da Rosa Cruz, que é a cabala cristã. Então, se faltar aí uma... Achar uma terceira pessoa que vai ter a paciência de compilar essa cabala cristã, da reintegração dos seres, provavelmente vai dar um outro livro de 700 páginas também. Aí fica completo o trabalho. Mas, mesmo assim, no livro lá, você fala das letras hebraicas, tem uma parte que fala dos nomes divinos, não é totalmente... Tem uma noção de cabala judaica na equipropédia de cabala hermética também. Precisa ter, porque quando você vai explicar caminhos ou as esferas, você precisa partir de algum lugar. Como o livro é mais ecumênico, ele parte de onde? Eu vou partir do yin e yang. E você fala assim, pô, a estrutura da árvore é essa, pum. Aí quem nunca viu cabala na vida vê aquela estrutura de dez esferas e fica maluco. Então, você não pode começar por aí, você tem que começar, peraí, antes você tinha ali o dia e a noite. Os orientais faziam essa divisão, tal, aí você vai para lá os quatro elementos que você vai encontrar em todos os lugares. as quatro estações do ano, tudo isso. Aí de cada um desses elementos você vai explicando, você combina esses quatro elementos com quatro elementos, você vai ter dezesseis combinações. E aí você tira as repetidas, vão dar dez esferas. E aí você tem a árvore. Você tem que ir devagarzinho, não tem outro jeito. Aí você fala, pô, mas aí o que é uma esfera? Beleza, então vamos começar. Como é que é? Isso é a definição da Kabbalah judaica, é essa. Pum. Então aqui é Malkuth, é o reino, é a terra, é isso daí. Mas aí não se prende. Então significa que se você está estudando aí a Kabbalah hermética, você pode estudar a judaica. E eu sempre falo, cara, se você estuda a judaica, você pode estudar a hermética. Elas são todas intercambiáveis, vamos falar assim. E aí a gente usa a parte das letras para facilitar o entendimento dos caminhos, que aí cada letra vai ter um correspondente, vai ter um arcano do tarô, vai ter um elemento, vai ter um simulostro lógico, etc. Fala, Goi. Goi tem uma pergunta aí? Tem. Então, uma das coisas que eu acho assim apaixonante na tua obra é que na realidade também, como o Ulisses pontuou, você trabalha muito com a parte gráfica, mas também com a arte, não só colocando os diversos tarôs, mas como obras de arte. E esses tempos eu até estava conversando com o Yair, ele perguntou, mas por que vocês estão com tanta fissura com cabalá hermética, com tarô? Eu falei, porque é muito difícil, Yair, para quem não é judeu, por exemplo, para um judeu ele olha uma letra hebraica, ele desdobra mil informações. Então, ele vê uma palavra lá, ele vê o nome do anjo, ele já vê o anjo na frente dele. Agora, para quem não tem esse mesmo lastro, não tem isso. Agora, quando a gente olha um quadro, uma pintura, o tarô, uma carta de tarô, aí já é o contrário, a gente funciona no imagético. Então, se eu disser para você fazer os 231 portões da sabedoria, olha, faça, combine Aleph com Beth, com Gimel, com Dália. agora Aleph com Koff e assim por diante, é muito difícil. Agora, se eu digo pegue o mago e combine ele com o hierofante, com o carro, com o mundo, a tua cabeça já vai fazendo no automático. E aí, quando você oferece no teu livro todo esse imaginário gráfico, fora a própria qualidade do material, o cara consegue fazer essa associação do ponto de vista invertido, que é o que eu falo para o Iair. Aí você vai dar imagem para o texto que ele faz, porque cada pessoa tem uma forma de entender. Tem pessoas que leem um texto e, nossa, visualiza tudo. Tem outros que são auditivos, depende de alguém falar para ele. E outros são visuais. E já se sabe, fora o ditado que uma imagem vale mais que mil palavras, isso é ainda mais verdadeiro quando a gente pega esses caras, que nem você citou, os pintores da época do Renascimento. Se você pegar Marcílio Fitino, André de Overróquio, Leonardo da Vinci, que foram os caras que trouxeram o hermetismo dos textos árabes para o latim e que hoje desembocou no que a gente tem acesso, isso explode a cabeça do maluco. Então, ele tem uma abertura através do livro que, em outras obras, você não vai achar. Então, acho que isso é uma coisa que vale pontuar e até a tua formação. Você tem não apenas formação ocultista, mas formação acadêmica para discutir isso. É, a ideia de que teria que ter imagem de qualquer jeito, né? Eu nem me considero gabaritado para escrever um livro de cabala judaica, não sou mesmo. O meu conhecimento vem da mitologia e aí aquela percepção de que, cara, esses deuses são fragmentos dessas esferas e, pô, isso é muito legal, mas, cara, o Gun não é Thor, que não é Prigid, que não é São Jorge, que não é tal, mas todos esses camaradas juntos, cada um é uma faceta de uma esfera brilhante e super lapidada. Então, de uma parte, você tem razão, é mais difícil para a gente, né? Você fala, o que é Gevurá? Você pode escrever um livro inteiro de 600 páginas de Gevurá, estender aí duas vidas e você não vai conseguir chegar no total, né? Tipo, o que é no final, porque isso é muito infinito. Mas se você tiver ali, ah, essas são as divindades, então, cara, alguma mitologia a pessoa vai entender. Então, se ela pegar, pô, e além disso, a gente ainda levou um pouquinho para frente, né? A gente pegou a jornada do herói, então a gente dá uns exemplos, né? Que seguem essas tradições. Então, você fala, você vai entender esse caminho aqui, que é uma cerca, que é não sei o que lá, então, em tal filme, eles usam essa simbologia, no tarot é essa carta, por conta disso, 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 eles põem a CSS imagem, então, a pessoa já vai, ela já vai caminhando sozinha, né? E aí, muita gente, o próximo passo de alguém que começa a estudar cabala hermética é, em seguida, falar, pô, eu quero ver cabala judaica. Então, normalmente, a pessoa vai, em seguida, já compra algum outro livro ou já busca uma outra instrução, ou, se já está no caminho, já pega, pô, vamos ver ali o tratado de reintegração dos seres, ele vai para um martinismo, ele vai para uma área mais cristã, né? Mas, a ideia é que você não pare de estudar, né? É, só a gente interromper antes do Rodrigo falar, só uma breve intervenção, porque, assim, se a gente considerar que a cabala é sobre a estrutura da realidade, então, independente de você ser pagão, judeu, egípcio antigo ou pós-moderno daqui a 200 anos, você vai estar falando da mesma coisa, e acho que é muito meritório isso que o Marcelo fez de buscar, no mundo todo, esses mesmos símbolos sobre essas mesmas coisas. Então, o Cometa no Yin Yang, que é chinês, no meio tem deuses nórdicos, deuses aztecas, deuses africanos, e até figuras da mitologia moderna, né? Dos filmes, dos videogames, acho que isso é muito legal. Desculpa, Rodrigo. Vamos imaginar que agora, agora nesse momento, chega uma pessoa lá do outro lado do planeta, tipo assim, Japão, e ele quer saber como é que é o livro de cabala hermética, né? como que está ficando essa pessoa imaginária que está lá no Japão? chegando. Talve, grande Robson, seja bem-vindo. Vamos mostrar aqui um pouquinho para... como é que está ficando aqui. Conseguem ver? Então, essa é a terceira parte. Como é que era a antiga, né? Vocês conseguem ver? Estamos vendo. Ainda não mudou agora. Mudou agora, então. Então, vamos para lá. É, porque a galera que já comprou quer saber se vai comprar outro, se não vai. Ah, isso foi uma coisa que a gente discutiu muito, muito, muito. A Priscila, ela ajudou em toda a revisão, a montagem, a estrutura. Ela foi a editora na prática, né? E uma das coisas que a gente pensou é assim, puta, ia ser uma sacanagem, porque a gente já tem cinco, seis mil pessoas que compraram esse livro. Aí eu vou falar, pô, peraí que a gente mexeu, a gente está agora com um diagramador e um capista maravilhoso e ele deu um upgrade na qualidade gráfica da parada. Mas é sacanagem, porque a gente, desde 2016, a gente acrescentou mais ou menos umas cento e pouquinhas páginas. E eu falei, putz, eu prefiro, o pessoal já está juntando dinheiro para comprar o livro de astrologia. A gente falou, cara, faz o seguinte, se você já tem a primeira ou a segunda edição, a gente vai publicar o que a gente colocou a mais num outro livro e aí você guarda esse dinheiro e depois você compra o livro de astrologia. A gente foi meio pensando porque é um processo para fãs mesmo. Esse livro sempre foi escrito de uma maneira de passar esse conhecimento para frente. Então, o que a gente tinha lá? Por exemplo, esferas e caminhos. A estrutura da árvore, como é que estava tal. E aí falava assim, Malkuth. E aí, depois, eu explicava cada uma das dimensões. Então, Malkuth e exode dentro de Malkuth. Como é que isso se manifesta? Uma evocação. Aí você vai caminhando. Tiferet e tal, tal, tal. Como é que ficou no livro novo? Vamos ver se eu... Conseguem ver? Então, aqui a gente fez a passada nova, assim. Essa é a nova visual. Então, a gente deixou mais didático, colorido com os caminhos. E aí ele vai explicando como é que ele faz cada processo. É basicamente uma repaginada no visual. Então, aqui explicando. Mercúrio dentro da Terra. Como é que isso vai se manifestar? Ou as mães. Como é que Vênus, Netza se manifesta dentro de Malkuth? E aí a gente vai dividindo tudo. Então, do comecinho a gente vai explicar. Começa lá. Deixa eu até falar. Eu queria até agradecer. O Tiago já está aqui. Eu queria agradecer você e o Goia que estão fazendo, fizeram os prólogos, os prefácios que vão abrir o livro. Para mim é uma honra ter vocês escrevendo isso para mim. E aí ele começa da onde? Ele começa do básico. Dentro da Capela Assistina eu conto a história, o Renascimento, Rosa Cruz, Golden Dawn, a maçonaria, o Grau, como é que funciona. E aí a gente vai do básico. Então, em Yang, da onde surge? Da onde o cara pegou a inspiração? Como é que isso se manifesta? Como é que isso dividiu para virar quatro? Aí quatro mundos de criação. Então, a gente vai levando a pessoa pela mão. Como é que separa isso aqui? E é engraçado também que é óbvio que o livro ia ficar monstruoso, mas o Enochiano tem uma contraparte aqui. que a impressão que a gente tem é que ele tem os quatro mundos. E aí dentro desses quatro mundos você tem o segundo quarteto. E aí você vai ter essas divisões, os 16 querubes aqui. E aí a hora que você distribui os 64, eles estão meio que ao redor daqui da árvore também. Que seria uma coisa meio fora da nossa consciência humana. Então, eu enxergo essa árvore, acho que até o Grola fez uma vez um diagrama monstruoso que tinha tudo encaixado. E aí você tem mais ou menos uma coisa completa, mais um livro de Enochiano e até mais 700 páginas. E aqui é o elemento terra, depois o elemento fogo. Então, a gente faz explicação assim, a igreja, como é que funciona o labirinto, a comparação da mulher grávida com a estrutura da igreja. Por isso que a imagem é importante. Você pode descrever um milhão de vezes que, olha, quando você pega uma igreja, aqui as torres são a mulher parindo, que é o equivalente da caverna antiga. Então, você vai ter ali a barriga da grávida e tudo, mas quando você põe uma imagem, fica muito claro. E aí o fogo também, a água, a ar, etc. O que mais a gente fez? Depois a gente parte para os sete planetas, a gente tem a estrutura primária, como é que era antes, reino espiritual, reino material, os sete planetas, e aí a gente vai para os sete planetas. Lua, todos os planetas. Depois a gente começa a estrutura, Pitágoras e a numerologia, os números, o que representam, para que serve. Aí eu falo um pouquinho de cabalho judaica porque não tem como não falar da estrutura e depois a gente vai para as esferas. Então, cada uma delas está detalhada. Não só a esfera, mas as subesferas. Então, quando você compila tudo isso, você vai ter os 72 anjos, toda essa parada. Outra coisa que a gente melhorou para a terceira edição foi o Mid Journey também. A gente, às vezes, tinha umas imagens de anjos que não eram tão bonitas e agora a gente fez umas imagens maravilhosas também para ilustrar. Outra coisa legal é que, como o Goya falou, como o Tiago falou, quase todas as explicações que a gente dá, a gente coloca um quadro famoso que ilustra muito bem aquele conceito. E aí a gente coloca o próprio quadro, a data que a gente fez, onde tem toda a referência para o pessoal ir procurar as estruturas e tal. Olha lá, as princesas da Disney. É legal ter essas referências mais modernas também. A gente faz a ligação, porque a gente, às vezes, se sente excluído da história da humanidade, mas você vê que os mitos de hoje são continuações dos mitos de antigamente. Não muda nada, Star Wars, Harry Potter, eles vão pegando Batman, super-heróis, eles são os deuses modernos. E aí a gente vai tendo todas as explicações. E é engraçado que você vai percebendo as nuances. Como você segue o caminho, bonitão, você já entende, fala, pô, eu já entendi Mercúrio. Beleza, Mercúrio é a inteligência e tal, o aspecto racional e tal, mas o que seria Saturno dentro de Mercúrio? O que é diferente de você ter Urano dentro de Mercúrio? E aí você vai explicando os conceitos. E aí como é que isso se manifestava na mitologia? Ah, você vai ter desde um capa preta, que ele é o mais restritivo, de Saturniano, ou um Jim, que é o cara que pode te dar um desejo. Aí você formula através de um verbo e ele te dá qualquer coisa. Então quando você começa a entender esses processos, você começa a entender a mitologia, entender que os símbolos eles são antropomorfizações dos conceitos. e aí um pouquinho mais para frente a gente vai ter os caminhos só. Você pega o Hércules, eu faço as referências dos doze trabalhos, aí no meio ele vai crescendo, como eu falei, é um trabalho meio monstruosão mesmo. E aí a gente vai para os caminhos mesmo, os vinte e dois caminhos. O que é aí que eu faço? Ele faz a coligação. Então ele vai ter todas as correspondências de tudo que vocês imaginarem, as cores, onde está em cada diagrama e aí as explicações. Qual é a carta de tarô? Qual é a letra hebraica? Por que essa letra hebraica está ali? O que você tem de dança? A carta do tarô, quando você olha ela separadamente, você fala, pô, da onde que o H tirou a ideia e a Pamela desenhou isso aqui? Aí se você vai procurar um vaso de uma deusa, do Shiva, dançando, você vai ver que tem uma correspondência. Aí ele explica, pô, por que que tem essa correspondência? Não é à toa. Por que que a Golden Dawn usava isso? E aí a gente trabalha com essa parte. Então ficou bem didático nesse sentido. Shin. Eu gostei mais, essa diagramação nova ela permite ter mais cor, então você tem mais facilidade para focar e perceber as iniciações do Shin. E aí vai subindo. É isso. Eu faço também as referências. Então, não só você tem um caminho, mas você tem aspectos na qual uma esfera ilumina um caminho. É mais do que os caminhos, porque tem uma árvore dentro de cada esfera como se tivesse uma árvore dentro de cada esfera. Exatamente. É bem mais do que só os caminhos. É, você vai ter esse caminho, mas ele está iluminado aqui pelo sol, mas depois você pode pegar ele e ele vai estar iluminado por outra parte. E no final, sim, você fala dos caminhos, né? Isso, ele fala de todos os caminhos. do livro. Exatamente. Ó, esse aqui, a gente tem o caminho de cofre da lua, mas ele é iluminado por várias coisas. Quando a gente está falando desse caminho, ele é um caminho de uma jornada, de uma festividade, etc. Mas ela pode ser uma festividade ligada com a lua, ou ela pode ser um festival de fartura, como aquele festival do Japão, o Tao Shiji. Ela pode ser uma festividade intelectual, tipo um banquete, um sermão, uma palestra. Então, tem vários tipos de banquetes e confraternizações. Então, ele vai explicitando cada um. Você pode ter até uma orgia, né? Então, você vai, você destrincha onde cada esfera influencia cada um. Essa é uma parte bacana. É uma árvore da vida fractal, né? Exatamente. E ele vai se construindo. E, claro, se você se debruçar nisso, é aquela coisa que o Guaia estava falando. Você vai ter uma árvore dentro de uma árvore dentro de outra árvore. Porque aqui, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui em cima, você tem um sermão. O que é um sermão? É um grupo de pessoas que estão reunidas para tomar contato com uma egrégora através de um palestrante que vai falar alguma coisa intelectual. Mas você tem um sermão de um padre, ele tem um aspecto religioso. Um sermão de um... de um palestrante, ele vai ter um aspecto mais intelectual. Uma palestra que seja de um líder militar, ele vai ter um aspecto marciano. Uma palestra feita por um advogado, ele teria aspectos da lei. Então, aqui dentro disso daqui, você ainda pode colocar uma outra esfera aqui dentro. Então, isso vai se desenvolvendo, esse processo. Mais didático que isso, impossível. eu só não tenho como... Eu te digo que aí de 700 páginas ia passar para, sei lá, 1.500 páginas ou mais, é impossível. Então, o que eu falo? Eu estou dando as pistas. Você tem o sermão, você tem a homilia, que é com clérigo, você tem uma palestra, você vai ter uma quermesse, e aí cada um desses são pequenos trechos que fazem isso de maneiras diferentes. Então, esferas dentro de esfera, dentro de esfera. E isso, para mim, é que é a beleza da Kabbalah. E a gente percebeu isso nessas entrevistas que a gente faz, que às vezes é um cara da Kimbanda, um cara da Umbanda, um cara da Rosa Cruz, um alquimista, e eles estão todos conversando a mesma coisa. Eles só estão usando palavras diferentes para colocar isso de maneira diferente. Aí a gente faz, vê a letra, como é que ela funciona, as correlações entre as letras, as palavras. E isso aqui é muito bonito, como... o Goiá tinha mencionado, o cara que é judeu, ele já sabe quando você junta ali, o Aleph e o Tzadik, ele vai formar uma correlação do sábio. Mas aí, como é que você faz essa correlação se você não é judeu e não manja nada e tal? Então, tem os desenhos, da inspiração, como é que funciona. Deixa eu achar um exemplo legal para eu mostrar para vocês. O Nefesh, por exemplo, que é a alma. Eu vou achar aqui embaixo. a torre de Babel. Aqui, a gente pega a palavra Nefesh, Nunfeshim, que é a alma, da descida. Se você é judeu, estuda cabala judaica e tal, pelas letras, você já entende todo o conceito. Quando você pega isso e ilustra, a ilustração, você vai ter qual conto? Jonas e a baleia. Você tem o cara em Tiferet, que ele deveria ser um processo, uma verdadeira vontade, alguma coisa, mas no meio do caminho ele decide fugir, abandonar isso. Mas a alma de alguém que está fazendo a verdadeira vontade, ela vai ter que ser manifestada para a verdadeira vontade. Ela vai ter que encarnar em vir para baixo. E aí você tem a história do próprio Jonas, que ele era para ser profeta, não queria ser profeta, foi fugir de barco, o barco é destruído, ele é engolido pelo peixe, e o peixe cospe ele bem na praia. E aí eu utilizo dessas referências, fica mais fácil de entender do que se é só contar a história. Por isso eu sou apaixonado por parte visual, não tinha como não fazer. E aí entra aquela tradicional, faz o que tu queres. É, faz o que tu queres. E esse livro, eu considero ele uma porta de entrada. Teoricamente, a pessoa que pega isso, depois você vai assistir um filme, vai assistir uma ópera, você vai ter já essa base, você vai olhar e falar assim, caraca, o cara está fazendo isso, isso e aquilo. E aí você mesmo vai crescendo o livro. Se você tiver um caderno de anotações do lado, esse livro vai se multiplicar mesmo. Ele não tem fim, ele é um processo infinito. Vou falar nisso, Marcelo, já que o livro não tem fim, o que aconteceu com essas 200 páginas a mais que vocês escreveram? A gente compilou num outro livro. Então, basicamente, esses extras que a gente colocou, eles são rituais. Então, como é que você trabalha Malkuth? Ah, como é que você trabalha Malkuth na esfera de Atiló? Como é que você trabalha as 22 letras? E aí a gente foi fazendo pequenos rituais que a pessoa podia fazer no dia a dia para se colocar em contato com isso. Então, o cara pode utilizar, às vezes, o cara está arcando de tarot, o cara pode fazer ali magia astrológica, e aí a gente foi colocando essas pistas. Então, como é que ficaria na versão anterior? A ideia que a gente pensou era duas, três páginas a mais depois de cada capítulo, de cada esfera, de cada caminho, mostrando como é que você coloca isso na prática. Algo parecido com a contagem do Homer que faz dentro do Merri, com as projeções de práticas. tem a contagem do Homer também, para você poder aplicar ela em qualquer momento. Daí a gente juntou e preferiu. Então, quem já tem a primeira e segunda edição pode salvar, economiza o dinheiro, vai e guarda para o de astrologia que ele acabou atrasando porque esse livro acabou, esgotou. A gente não tinha outra opção, a gente tinha que refazê-lo agora. E aí a gente acabou optando por esse processo. Um dos apoios, você tem um curso. Esse curso é sobre esse outro livro e você vai explicar como é que vai ser essa parte da prática, não é? Isso. O curso é os rituais. Então, a gente vai explicar como é que faz, o que precisa, incenso, tudo isso daí. Legal. Watson? Não, eu ia falar que, bom, eu tenho a segunda edição, no caso, né? E me pareceu pela explicação um pouco diferente da versão atual, né? Que vai ser lançada. Então, não é tão, assim, não compre a terceira edição se você já tem. Eu acho que recomendo você ter as duas, sim, de qualquer forma. Ó, eu vou dar uma sugestão para a galera que pratica a Kabbalah, que sabe como é importante passar o conhecimento para frente. Se você tem uma versão que não é autografada igual a minha do Marcelo, dá para alguém que está estudando Kabbalah, que está começando e compra uma nova para você. Você não precisa ter dois, mas passe esse conhecimento adiante e fica com a melhor para você e o que você já tem vai fazer muito bem para outra pessoa, com certeza. As coisas que a gente fez de mudança mesmo é que se você olhar a primeira parte que ela explicava assim, tipo a Malkuth, mas aí estava meio fora de ordem, né? Começava com o Ieson, depois eu fazia a Tiferet, depois ele estava fora de ordem. O que eu fiz? A gente deixou mais organizadinho, mas foram detalhes mínimos, né? Um ou outro errinho é uma outra coisa, mas o material é praticamente uma reimpressão, só que bem mais bonita, né? Eu tenho uma coisa para falar, porque eu divulguei isso nos grupos de maçonaria, e o Catarse, ele é uma vaquinha, desculpa falar esse negócio bem básico. A gente pega o dinheiro, a gente acredita no projeto e depois é que o projeto vai ser executado, vai ser impresso e vai ser entregue. Como vocês podem vir, o livro já está diagramado, quando terminar, ele vai ser impresso. E para vocês que, ah, será que ele vai ser impresso mesmo? O livro foi, nesse exato momento, falta 21 dias, tem 319% a mais que ele foi financiado, era para ser 40 mil, já tem 127 mil. Então, com toda certeza, você vai receber, entendeu? Para aqueles que nunca viram Catarse. a gente já tem alguma ideia de data? Então, ele já vai para a gráfica agora, eu estou esperando, o Goia está terminando de fazer o prefácio dele, ele vai me entregar essa semana, provavelmente sexta que vem já vai para a gráfica. Porque, como a gente trabalha com essa gráfica há muito tempo, então a gente conseguiu um acordo com eles, eles permitiram a gente pagar 45 dias depois. Então, a gente não vai precisar esperar terminar o financiamento, pegar o dinheiro do Catarse, pagar a gráfica e entregar lá para frente. a gente já vai mandar fazer agora. E aí, porque esse livro demora um mês, um mês e meio para fazer, o pessoal que não conhece, vocês viram pela ideia, ele é super complicado de fazer. Porque ele tem que ir, são quatro cores, são trocentos mil cadernos, aí você tem que revisar tudo, aí tem que ver se está tudo ok. Então, ele é bastante complicado de fazer. Então, é um livro que tem um processo longo, aí a gente quer tentar entregar o mais rápido possível. Para ele já está disponível, a gente vai ter mais para frente o simpósio de Hermetismo, então a gente gostaria de ter o livro disponível já na data. Então, a ideia é já colocar na gráfica semana que vem. Falo isso. Aí, a gente já vai estar com os pôsteres. O Grola fez um update daqueles pôsteres clássicos com a Árvore da Vida, com 72 nomes e tal, e a gente já bateu, você falou que está com quanto? 127? 127? Então, acho que já vai dar os dois pôsteres. 127 mil. O pessoal que apoiou já vai ganhar pôster, marcador de página, uma porrada de coisa. Um ponto importante para deixar para o pessoal é quem fez apoio, de repente, em umas editoras e acabou tendo problemas que nós tivemos ultimamente de algumas editoras que receberam apoio e falharam na entrega do livro. A Daima, quantos projetos ela já fez, Marcelo? E com sucesso entregando o material prometido na mão das pessoas? Desde o primeiro que a gente fez, já foram 26 projetos. A gente entregou todos e todos eles com mais coisa do que foi prometido. Então, porque a gente geralmente começa com... O pessoal já sabe, quando a gente fala vamos fazer um processo... Porque como é que funciona? Para o pessoal que está escutando aí em casa, vamos supor que eu vou fazer 500 livros. 500 livros para a capadora colorital é um absurdo. É 40 mil. Mas, se eu for fazer mil livros, não vai ser 80 mil. Vai ser um pouquinho menos. Vai ser 70. Se eu for fazer 1.500 livros, ele não vai ser 120 mil. Ele vai ser menos. Ele vai ser, tipo, 100 mil. Por quê? Porque você tem todo um custo fixo, exato, e daí depois é só papel, trabalho, etc. Então, o que a gente faz? Quanto mais pessoas apoiarem, esse dinheiro que sobra, a gente gasta tudo em livro, presente, marcador, e bugiganga, e o que a gente conseguir fazer de coisa legal para distribuir, né? A gente fez o livro da Atalanta. Quem sabe faz ao vivo. Além dos marcadores, o pessoal ganhou uma réplica da tábua de esmeralda. E marcadores de página exclusiva. Então, para o de cabala, a gente decidiu que o pessoal estava pedindo muito aqueles posters que estão esgotados. Daí são as primeiras opções. Mas é claro, se a gente for conseguindo mais gente, quanto mais pessoas apoiarem, mais a gente vai conseguir comprar de coisa bacana para dar. E é um presente, né? O pessoal que apoiou o livro e tal, ele acaba ganhando um pacote com muito mais coisa. Não é que tem que comprar de novo. A gente entrega a mais. Porque, na verdade, não daria para fazer. Como o Catarse, ele é uma vaquinha, a gente não tem como diminuir o valor do livro. Se você comprar agora, ele vai ser, geralmente, um pouco mais barato do que depois, quando vai para a loja. Mas, ainda assim, muito mais barato do que na Amazon. Se você pegar um livro de cabala desse, na Amazon da vida, ele está a uns 500, 550 reais. Que é o preço de um livro, papel fotográfico, capa dura, tal, tal, tal. O preço que a editora vende, ela vende direto para o consumidor final. A gente corta o intermediário, a loja. Então, ele... Assim, na minha opinião, todos os autores que vêm para cá, eu falo, cara, vamos fazer financiamento coletivo, porque, para mim, é a melhor invenção que tem atualmente na internet. Salve, Goiás. Então, e é uma coisa que eu ia falar, que o Tiago falou ali, se você não quer o segundo livro, e você já tem um na sua estante, além de doar para quem está estudando, doe para uma escola. Chega de doar só a Bíblia para as escolas, vamos botar esse pessoal todo para o sétimo círculo do inferno. Então, vamos colocar o pessoal com outras informações, porque se a escola, principalmente a escola pública, ela tem que ser laica, então, por que não a gente não acrescentar com esse pessoal aí? e se você tem um dinheirinho a mais, também compre um extra e doe para outro colégio que é do seu lado aí, porque isso vai entrar, vai ser de acesso para um jovem que vai estar lendo uma coisa, e isso pode mudar uma vida. uma das frases mais verdadeiras que tem é o conhecimento liberta. Então, vamos dar material de formação para essas crianças e não material de deformação. Vamos dar material de informação. Então, fica aí o convite para o pessoal. Bom, agora então é catarse.me barra cabala com dois Bs L A 3. O link vai estar aqui embaixo, né? Vai estar aqui embaixo da descrição para a galera. Eu queria só fazer um comentário final para a galera do... Porque tem uma certa faixa aí de ocultistas que meio que tem, digamos assim, uma certa aversão por magia cerimonial, por cabala. A galera mais da magia do caos que é mais... experimentalista e tal. Tudo bem, é um caminho a seguir. Só que, se você manja de cabala e particularmente se você estuda cabala por este livro, pela Ciclopédia de Cabala Hermética, a gente lembra lá que no livro do Peter Carroll ele coloca lá cinco pilares da magia. Divinação, evocação, iluminação, encantamento e invocação. Bom, divinação. Se você manjar de cabala, você vai manjar muito melhor de tarô, vai manjar muito melhor de astrologia, vai fazer leituras muito melhores no seu oráculo. Até se não for um oráculo tradicional, porque você vai ter uma visão mais ampla das coisas. Invocação. Forma deus é o que não falta nesse livro. Você vai saber exatamente por que chamá-lo e quais são as características que teria essa personalidade. Evocação, meio parecido, porque você fala de anjos, fala de demônios, você tem um mapa de quem é quem no mundo real, no mundo lá fora. Iluminação. cabala é justamente para isso, você se tornar uma pessoa mais completa, se tornar uma pessoa melhor, se desenvolver como ser humano. E por fim, encantamento. Se você é bom em tudo isso, com certeza os seus encantamentos vão ser mais fortes por causa da sua autoridade, por causa das qualidades que você vai desenvolver. Então assim, fica essa dica também para a galera que é mais punk rock, esse livro é punk rock também. Tem que lembrar que o Austin Espera, primeiro ele aprendeu toda a parte básica, a regra, e depois ele foi para o improviso. Ele vai te ajudar bastante. É, exatamente. Eu ia falar isso aí, que o Thiago levantou, justamente o pessoal fala, mas eu sou do caos, eu não curto essa parada. Cara, todos os grandes autores do caos tinham formação clássica, eles faziam o dever de casa, então não se esqueça, isso é o dever de casa, é parte da sua alfabetização. É só você ver os outros quadros do Picasso, quando ele sai da fase cubista, ver o que ele faz de arte clássica também. Primeiro ele aprendeu direitinho, para depois poder quebrar as regras conforme precisa. Exatamente. A pirâmide se constrói a partir de uma boa base. Bem, então vamos à parte de encerramento, começando pelo Quem Chegou Atrasado e Está No Japão, Robson Belli. Eu não sei porque foi para mim, mas vamos lá. Bom, o livro do Marcelo é sensacional, eu utilizo ele, referencio muitas vezes nas minhas aulas, porque eu preciso ter uma base, um material mais complexo e mais complexo, porque muitas vezes a gente não encontra material com tanta simplicidade, fora do meio judaico. Se você for citar um material judaico, a pessoa vai escutar e não vai dar bola nenhuma, porque a maior parte está em hebraico ainda, o Yair Alon está fazendo um esforço muito grande para traduzir muito material legal, mas, querendo ou não, o Marcelo tem o material de mais fácil acesso e com o melhor conteúdo que você pode conseguir. Então, compre o livro Cabal Hermética, compre os livros de prática e estude. Eu sempre bato nessa mesma tecla. Galera, estude, porque é importantíssimo para vocês terem uma base para fundamentar as suas práticas. não seja a pessoa que lê o Lemegeton o Ars Goethe e fale, agora sou um mago. Bom, minha recomendação hoje é essa. O espírito de André Luiz, eu não sou médium, mas recebi uma informação aqui do espírito do André Luiz, que o Robson nunca está atrasado, ele está adiantado, afinal, agora já é domingo. Como diz Gandalf, o mago nunca está atrasado, ele chega quando deve chegar. Exatamente. Ulisses, considerações finais? Pegando o gancho ali do Robson, eu comentei antes da live para o Marcelo, hoje eu tive a oportunidade de dar uma palestra lá na Tom sobre a carta do diabo, do tarô, e no meio da palestra, no final, a referência foi o tarô e o livro dele. A gente falou sobre cabalimática, então é um material que a gente recomenda para todo mundo. quem já tem, eu recomendo pegar a segunda cópia, quem não comprou, aproveita a oportunidade, aproveita que está sendo relançado, porque esse livro, eu acho que fora das mãos do Marcelo, vai custar uma fortuna em qualquer outra livraria na Amazon ou quem está tentando vender uma cópia usada. Então é isso aí, galera, vamos em frente aí, vamos apoiar o projeto. Fraternóia, considerações finais? Então, eu estou no meio da turma, eu sou o Fraternóia, a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo, tudo em todo lugar, então a gente apoia o Marcelo, apoiamos o Iair, porque o conhecimento tem que chegar em todas as pessoas, a gente não pode ter discriminação. E o grande trabalho que o Marcelo sempre fez em todos os aspectos não só com a parte de Kabbalah, mas também com a parte de mitologia, com a parte da astrologia hermética e tudo mais, foi disponibilizar e tornar isso acessível para pessoas que nunca tinham ouvido falar nisso. Muitas pessoas começaram através do RPG para conhecer ele e disso já pegaram o gancho e foram, eu mesmo tenho meus cursos, eu pergunto de onde você vem, ah, eu estudei com o Marcelo, ah, eu li o material do Marcelo, ah, eu tenho não sei o que do Marcelo. Marcelo, acho que é importante a gente saber que precisa do seu apoio, não só para ajudar a divulgar esse material, mas também para fazer esse material vir à existência. Então é isso. Um beijo para todo mundo. Do nosso querido alquimista, Tiago Tomsauskas, considerações finais? Bom, tem uma frase do Newton que ele fala que se ele enxergou tão longe foi porque ele subiu no ombro de gigantes. O Marcelo é um gigante e esse livro é gigantesco. Então assim, eu quero dar os parabéns para o Marcelo, não só para o Marcelo, mas também para a Priscila, a eminência parda do Meirin, o Cardel Richelieu da Teoria da Conspiração, que está sempre aí, mas não gosta muito de aparecer, mas os dois estão muito de parabéns, a gente agradece de coração pela qualidade, pelo carinho, pelo cuidado que vocês fazem tudo, pela prontidão e pela transparência que a editora Daimon sempre tem de não só fazer as coisas no prazo certo, mas sempre informando como que está a situação de cada coisa. Isso é maravilhoso para a gente porque, como já foi dito aqui na live, existem casos infelizes de financiamento coletivo, a Daimon nunca deu problema e com certeza nunca vai dar. Então de parabéns. Considerações finais, patrão? Cara, eu não tenho nenhuma, eu ia agradecer, eu fiquei muito feliz, feliz do Goia e do Thiago terem se disponibilizado para escrever os prefácios do livro, para mim é uma honra, foi muito, muito, muito bacana e eu acho que vai ficar legal, vai ficar um puta livro, assim, não é porque eu escrevi, mas assim, às vezes a gente olha o livro e dá tanto trabalho para fazer que eu falo assim, putz, se fosse outra pessoa que tivesse escrito, eu só tinha que ir lá e comprar e apoiar, era menos trabalho, mas ninguém falou que verdadeira vontade é fácil. E para vocês que ficaram até aqui, se inscrevam no canal, dê um joinha, aperte o sininho e até mais, pessoal.